Música Vamos agora para as notícias do Esporte com ele, Jota Bahia, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, não é Juliana? Tudo ótimo, passou esse período de carnaval que a gente tem de formação para hoje. O Esporte, o futebol, continua. Boa tarde a você, uma ótima quarta-feira de cinza. O zagueiro índio finalmente acerta com o Flamengo, reforçando o setor defensivo do mais querido. Índio já treinou e está aguardando, pelo menos, o seu nome ser liberado no BID para vestir a camisa do Esporte Clube Flamengo no estadual. O retorno do Flamengo nos seus jogos pelo estadual será no dia 25 contra o 4 de julho pela quinta rodada. O compromisso com o Autos na quarta rodada foi adiado, como todos já sabem, para o dia 28, devido compromissos do rival, ou seja, do Autos, na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. Tá aí, beleza aí, o grande índio, torço por você, índio. Veja bem, olha, na madrugada desta quarta-feira de cinza, o Autos embarcou para João Pessoa com todos os seus titulares. E algumas novidades também no elenco. O técnico Valdemar Lemos pode contar com o atacante Joelson, o zagueiro Everton, que já cumpriu suspensão. O jogo será realizado no Almeidão pelo Grupo C da Copa do Nordeste. Amanhã, às 16 horas, às 19 horas, 7 horas da noite, contra o Botafogo da Paraíba. Esse jogo encerra o primeiro turno do Grupo C, né? A arbitragem, lá vem mais uma vez, é do maranhense, Ranilton Oliveira de Souza. Vamos falar um pouco agora do campeonato piauiense, porque o Piauí continua treinando para permanecer na primeira colocação do estadual. É isso aí. No sábado, às 17 horas, no estádio, o Albertão vai enfrentar o 4 de julho. Falar em 4 de julho, o time do técnico Cícero Monteiro ainda não conseguiu marcar um gol sequer nos seus adversários. A rede ainda balançou, está aí, o bom técnico Cícero Monteiro. Precisamos de gols, não é isso? O Colorado de Piripiri, eu fico por aqui. Eu retorno amanhã falando mais de esporte para você. Minha boa tarde, Juliana. Até amanhã, Jota Bahia, boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri